Vamos zumbar, Jum Zumbardo e eu Vamos zumbar, meu amor, vem comigo Vamos zumbar, Jum Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vem já comigo que eu quero bailar Eu sei que gostas de te divertir Com esta zumba tu vais delirar Vai ser toda a noite a beber e a curtir Vás o vestido mais sexy que tens E a lingerie que eu te ofereci Eu estou sozinho, por isso amor, vem que eu estou à tua espera Preciso de ti Vamos zumbar, Jum Zumbardo e eu Vamos zumbar, meu amor, vem comigo Vamos zumbar, Jum Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vamos zumbar, Jum Zumbardo e eu Vamos zumbar, meu amor, vem comigo Vamos zumbar, Jum Zumbardo e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Veja comigo que eu quero bailar Eu sei que gostas e eu também gosto Com esta zumba tu vais delirar Vai ser toda a noite a olhar o teu rosto Traz o vestido mais sexy que tens E a lingerie que eu te ofereci Eu estou sozinho por isso amor Vem que eu estou à tua espera preciso de ti Vamos zumbar, zumbar tu e eu Vamos zumbar meu amor vem comigo Vamos zumbar, zumbar tu e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vamos zumbar, zumbar tu e eu Vamos zumbar meu amor vem comigo Vamos zumbar, zumbar tu e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vamos zumbar, zumbar tu e eu Vamos zumbar meu amor vem comigo Vamos zumbar, zumbar tu e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vamos zumbar, zumbar tu e eu Vamos zumbar meu amor vem comigo Vamos zumbar, zumbar tu e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Vamos zumbar, zumbar, zumbar tu e eu Sei que vais ao céu quando zumbar contigo Só que vais ao céu quando zumbar, zumbar tu e eu Vamos zumbar, zumbar tu e eu Ou?! Másкус e bro